O que tá me ligando, prenda a madrugada Se entre nós dois não existiu mais nada É fazer com ele o que fez comigo Ei, será que você não consegue ser fiel Tá falando comigo dentro de um motel E enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez E vai fazer com ele o que você me fez Por favor, me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração E em sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido Me traiu com ele, quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não deu certo com ninguém Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você fez Por favor, escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração Sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido Me traiu com ele, quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Não dá certo comigo, não dá certo com ninguém